Depoimento de Vitória, como que é, como que é? Vitória Secret Vitória Secret É, vamos lá Ó, Jorge Amado é aquele assim Assim, ó, assim, ó Aquele pra dar uma luz Aquele palma pra dar fome É aquele lá pra dar uma oriquinha de Nara Nelson Rodrigues é aquele assim, aquela dama Assim, ó, assim, ó Aquela Nelson Rodrigues é aquele que desce em sangue, tipo, sabe? E agora, o Machado de Assis, minha filha Machado de Assis é aquele que é assado Você faz assado, né? O Mega, é o Mega Você pega um sapo de boa inteiro É aquele pra você O Maí, meu virado, seu gravido pro Ant-Rip, né? É, foi, sim Presta atenção Isso, é Como eu tô pronto, isso E se eu fumo ninguém tentou da comissão Não 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 Obrigado.